Você, estamos aqui batendo um papo com o Urandi, exatamente em Juquitiba, São Paulo Como é que chama aqui o centro? Recanto do Piabiru Recanto do Piabiru, vou aprender a falar esse nome Bom, e você começou impactando a humanidade com uma pesquisa chamada-se Uma pesquisa que todo mundo depois assistiu o seu vídeo documentário Essa pesquisa que revolucionou, mostrando que a terra não é redonda e sim convexa Com essa terra convexa, você abriu algumas janelas da mente de algumas pessoas Mas fora o terra convexa, está vindo novas pesquisas, anomalia dos astros Enfim, você vai falar sobre a vida de Jesus, quem é Deus Explica isso para nós, o pessoal está gostando e é uma coisa bastante polêmica e impactante Então, nós fizemos um documentário terra convexa Mostrando que a terra não é redonda coisa nenhuma Porque a água, o comportamento físico das águas é buscar nivelamento Então, como é que a água, as águas dos mares vão acompanhar uma esfera? Se o comportamento físico é buscar nivelamento, então a própria ciência se contradiz Em cima dessas contradições, nós fomos desendendo os mistérios E chegamos à certeza, não à conclusão, ou à teoria, não à certeza Por resultados didáticos, científicos, todos os dados processados ali Provaram que as águas são planas nos mares, planas, niveladas Que é o comportamento físico das águas, é isso E uma suave convexidade nos continentes, a elevação acima das águas São os continentes Então, por isso nós chamamos de terra convexa e não terra esférica, terra redonda Porque não foi provado redonda Eu desafio qualquer cientista do mundo, no planeta, que acha que a terra é redonda Que é esférica, a provar que é redonda mesmo Ah, foto do satélite, não, não prova nada Pode ser manipulada, é tudo manipulado Ah, mas a atmosfera dá a noção de redonda Mas existe o mundo plano, as águas planas, né? 70% do planeta é água Então, existe uma planicidade nas águas E essa suave convexidade nos continentes Então, tá aí mais uma vez o desafio Pra quem quiser provar que a terra é esférica Provar, não ficar falando blá 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 De blá 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 chega, né? O mundo tá cheio Tem que provar, ó, provei Tirei, fiz esse experimento e a terra não é É a terra esférica Se provar isso aí, podemos até dar um prêmio pra ela Retiro o documentário de todas as mídias sociais que lançamos Aliás, você mostrou nesse desafio, ao vivo, inclusive Que passou em alguns canais, inclusive você colocou na rede social Que você não tem medo da verdade Porque o que você tá mostrando é uma realidade baseada Cientificamente em pesquisa Foi só você que fez, foi coordenada por você Diversos cientistas Mas diversos cientistas participaram também Sim, a liderança foi da minha parte Mas, assim, a realização foi em um conjunto de pessoas Profissionais de todas as áreas Estudando sobre o assunto E as comprovações científicas mostraram que Não tem como ser esférica a terra E sim, plana nas águas E suave conversidade nos continentes Isso foi provado E ninguém conseguiu refutar os experimentos Bom, tá aqui, eu tô vendo uma placa ali Dei uma olhada Aí dá aquela pesquisa Experiência metafísica Aqui, dois tipos de energias se entrelaçam E potencializam o acesso às frequências superiores O que é isso, Randy? Explica pra nós, resimildos Positivo e negativo Preto e branco O quente e o frio São os opostos, né? Polaridades opostas Quando essas energias se entrelaçam Nós temos uma frequência chamada Kundalini Energia de Kundalini Todo ser humano tem Os animais tem, possuem E essa energia de Kundalini Ela aumenta a capacidade mental É um poder que o ser humano não conhece Não sabe produzir Não sabe manifestar Não sabe provocar A sua manifestação de forma espontânea Então, essa energia que se entrelaça Ela faz parte do que nós conhecemos como caduceu Que a medicina utiliza como símbolo da medicina Mas, na realidade, é o símbolo dos criadores É o símbolo da frequência master É o símbolo do poder máximo que um ser humano tem Então, essa entrelaça de energia É o que produz os resultados do que nós queremos fazer Ah, eu quero construir uma casa Vou imaginar a casa minha no meu pensamento Se ela vai ser grande, pequena E, a partir daquele momento, eu consigo projetar no papel Do papel eu passo para a realidade Então, esse é o poder A capacidade de criação que uma pessoa tem E de agir Bom, estamos aqui entrevistando o Urandir Fernando de Oliveira Aliás, é um bate-papo Mas, um bate-papo E mostrando pirar Como é que chama? É Recanto Piabiru Recanto Piabiru Recanto Piabiru Aqui em Juctis, São Paulo Recanto Piabiru 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 Recanto Piabiru